Oi, incríveis! Muitas vezes parece que as pessoas podem te influenciar negativamente, mas isso nunca é verdade. Essas são palavras do Abraham Hicks e eu acho muito importante lembrar disso, porque eu escuto tanto isso de as pessoas terem essa sensação de que as coisas não estão dando muito certo pra mim, eu tenho certeza que tem alguém me desejando mal. As pessoas não têm esse poder sobre você, lembra disso. É você que tá dando esse poder pras pessoas, é você que tá deixando, por você acreditar que elas estão desejando mal pra você, você se sente mal e aí uma coisa leva a outra. Então, claro, vai acontecer do jeito que você tá com medo de acontecer e você acha assim, não é culpa minha, não sou eu que tô desejando isso, são outras pessoas que estão desejando isso pra mim. Se coloca como vítima de uma situação que você mesmo criou, você que deu essa abertura, você que começou a sentir e começou a atrair. Agora, tendo dito isso, vamos falar sobre a inveja de um jeito que pode te servir. Porque eu tenho, e também, voltando rapidinho, voltando no assunto de inveja e desejar o mal pra outra pessoa, eu tenho certeza que você não é o tipo de pessoa, você não ia estar assistindo esse vídeo, o tipo de pessoa que sai por aí desejando o mal pra outras pessoas. Mas você, talvez, sinta inveja no sentido de, você vê uma pessoa conseguindo exatamente o que você queria, ou ainda uma coisa super legal que você acha incrível, por que essa pessoa, por que não eu? Poxa, eu tô fazendo tudo direitinho, por que essa pessoa, por que não eu? Aí vem aquela raiva. Não que você esteja desejando mal pra outra pessoa, mas que você tá se perguntando assim, por que que isso não tá acontecendo comigo? Por que que não tá acontecendo pra mim? Isso significa que agora sim, você recebeu muita clareza, sem dúvida nenhuma, do que é que você quer, do que é importante pra você. E, mais uma coisa, além de ter recebido essa clareza do que você quer, você recebeu a mensagem, no melhor jeito possível, que sim, é possível. Olha só, tá acontecendo pra uma pessoa próxima de você, tá acontecendo, você tá vendo, aconteceu de um jeito que você tá vendo que é possível, e você tá sentindo com aquela energia forte de que, caramba, é isso que eu quero, é isso que eu quero. Por que que isso não tá acontecendo comigo? Então, ó, é possível, e é isso que você quer. Olha que ótimo saber disso, e olha que ótimo sentir isso. Então, usa isso, se você, se você tá se pega sentindo isso, usa isso, escreve sobre isso, começa a perceber, ó, eu quero fazer isso acontecer, isso tá na minha realidade, é possível pra mim, senão eu não ia estar sentindo isso, tá? Então, era isso sobre inveja, se tiver alguma dúvida, alguma coisa que você quiser bater papo comigo e que fala comigo, não esquece de curtir, porque você curtiu, divirta-se! Até a próxima, tchau!